Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Em edição extra do Diário Oficial, traz a exoneração da Secretária de Saúde, Simone Papaz, da Secretária de Comunicação Social, Daniela Sayag, do Procurador-Chefe da Superintendência Estadual de Habitação, João Paulo Marques e da Gerente de Compras da Suzã, Alcineide Figueiredo Pinheiro. E a partir de agora, quem assumirá interinamente a Secretaria de Comunicação é Cristiane Mota e a Secretaria de Saúde é Marcelo Scampelo. Além disso, o governador Wilson Lima determina a suspensão de pagamentos e revisão de contratos referentes à Covid-19 na Suzã. Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Clique no link abaixo. E eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.